Olá, eu vim aqui para falar para você um pouco sobre a minha relação com a língua francesa e o que isso tem a ver com a minha mãe e com a minha maternidade também. Vamos lá, talvez você me conheça, talvez não, eu sou Elisa do Éveque Elisá, eu sou professora de francês e eu sou franco-brasileira, minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro, por isso desde que eu nasci eu falo francês e isso sempre foi uma coisa que me deu uma identidade, mas também sempre foi uma coisa que me aproximou da minha mãe, da minha família na França, porque a metade da minha família mora lá, inclusive hoje em dia até minha mãe mora na França e sempre foi uma coisa que tinha muito a ver com esse cuidado, como era a língua da minha mãe, a tal da língua materna, era uma língua que tinha a ver com os momentos em que eu estava triste, porque minha mãe vinha falar comigo em francês, era uma língua que tinha a ver com as canções de Ninara em francês, com as broncas também em francês e por isso, né, essa relação com a língua francesa tão conectada à minha mãe, sempre que eu me imaginei mãe, eu sempre imaginei também que eu ia falar francês com o meu filho ou minha filha e nasceu meu filho, que chama Théo, o Théo tem dois anos e eu sempre, espontaneamente, sem ter que, não é uma coisa assim, uma decisão, né, eu sempre trouxe muito da língua francesa para o relacionamento com ele, para a minha relação com ele, agora eu estou aqui no quarto dele, vocês estão até ouvindo uma barulheira, está meio bagunçado, né, quarto de criança mesmo, colou um monte de adesivos lá, enfim, mas eu estou aqui no quarto dele para me reenergizar dessa energia materna que todas nós mulheres temos, seja você mãe ou não, né, também não importa, é uma energia muito feminina, uma energia de uma potência feminina capaz de transformar, de criar, de nutrir, de gerir e de incentivar o ser humano a ser a melhor versão dele mesmo. Hoje é dia das mães e eu fico emocionada de poder ser mãe e de poder pensar nisso, né, o quanto a língua francesa me aproxima dessa mãe que eu quero ser, da minha própria mãe, mas também da mãe que eu quero e que eu posso e que eu consigo ser e que eu sou hoje. E eu vou terminar cantando uma música que é uma canção de Niná e, enfim, não sei nem se vão usar isso no vídeo, mas eu vou terminar cantando essa canção de Niná que é uma canção que me conecta à minha mãe e desde que eu estava grávida, engraçado que quando eu estava grávida eu não conseguia falar com o Theo, eu cantava, só conseguia cantar e essa era a primeira música que sempre vinha na minha cabeça e a música é assim, vou falar Monte-O, tá, mas você pode trocar pelo nome do seu filho. Monte-O é como um lô, ele é como um lô vive Ele coure como um ruisseau que os filhos poursuivent E voilà, espero que você tenha gostado E em todo caso, une bonne fête des mères Um excelente dia das mães pra você que é mãe E pra você que tem uma mãe E pra você que quer desejar um dia das mães pra alguém que é mãe Voilà, convite essa pessoa a falar francês Bisous et à bientôt Eu sou mãe de quatro filhos, eles são dois filhos e eu sou muito feliz porque eu moro na campanha E hoje eu vejo que eles são muito importantes para mim E hoje eu vejo que o mais importante de ser mãe é o amor que nós temos uns para os outros E a vida que nós temos na campanha e todas essas coisas que nós temos, as pequenas coisas de todos os dias Bonjour à tous, je m'appelle Juliana, c'est ma fille Valentina J'ai commencé à apprendre des coups de français pour enseigner ma fille En bref, mon rêve était formé à partir du rêve de ma fille C'est là ma chambre d'Olivia Venha Olivia Mon rêve à parler français J'ai toujours entendu les gens dire que la langue française était difficile, etc. J'ai aussi découvert que ma mère, avec un amor secret, c'est ma mère Rosana, vieux-mère Mon amour secret était la langue française Avec chaque jour que passe, j'ai plus d'amour de la langue Je suis reconnaissante pour cette opportunité que ma mère n'est pas eue Aujourd'hui, à cette belle fête de mère, j'ai vou honorer ma mère et revincer mes filles Et vienne, mes filles, Anna Julia, mes soeurs, Anna Clara et Malissis Merci à tous, bonne fête de mère Bonne fête de mère Salut ! Salut ! J'aimais le français depuis que j'étais un enfant J'ai écouté mon grand-père parler français tout seul parce qu'il n'avait quelqu'un à parler Quand je suis devenue une adulte, j'ai l'opportunité d'étudier français Mais c'est très difficile pour moi de parler avec d'autres personnes Ma fille a étudié dans une école française Elle vient de commencer l'université Elle prévoit d'étudier en France Et peut-être de vivre en France Et être capable de l'accompagner C'est une grande motivation pour améliorer mon français Et les courses avec Elisa, c'est juste parfait pour moi Parce que maintenant, je pense, je culte, je parle en français tous les jours Merci Elisa Bonsoir, je suis Jacqueline Je suis le reste de maman de James J'ai une relation forte avec la France et James Parce que nous avons voyagé en France Il semble trois fois Nous avons la France Nous avons voyagé une voyature Et c'était amusant Très amusant C'est un moment merveilleux avec mon fils Nous avons mangé dans la voiture Nous avons joué Nous avons ri C'est un moment merveilleux avec mon fils La France et moi Je ne suis pas au fur et à la maison C'est un moment merveilleux avec mon fils